Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o salário mínimo previsto pelo governo federal para o ano que vem é de 722 reais e 90 centavos. Nós já somos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Você vai ouvir também que 1 bilhão de reais já foram liberados para compra de móveis e eletrodomésticos no programa Minha Casa Melhor. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!